Vamos bater um papo com o Fumaça aqui, zagueiro da equipe do Texto CG. Jogou muito, mas não deu, né Fumaça? A gente jogou muito, a gente conseguiu fazer o primeiro gol, mas a gente teve uma expulsa. Aí fica meio complicado a gente jogar o jogo todo com uma menos, seis contra sete. Então você acha que a expulsão prejudicou a equipe? Prejudicou muito. Foi uma falta de experiência do nosso zagueiro, duas faltas por trás que a gente podia fazer. E acabou tomando vermelho. Mas vamos aí, a gente vai conseguir a próxima vitória pra gente ir pra frente. Ok, obrigado Fumaça. É isso aí, com Fumaça, falando aqui para o jorgequixabeira.com. Vamos ver se a gente pega mais alguém aqui. Heraldo, jogador aqui de base da Roça. É um jogo que começou difícil e depois se tornou fácil, né Heraldo? Na verdade a gente começou um jogo nervoso. O forte da gente é o rodar a bola, é o toque de bola, a posse de bola é o forte da gente. A gente entrou na correria dos caras e não estava dando muito certo. Tomamos o gol, fiquei no primeiro tempo apático, mas no segundo tempo acabamos fazendo o gol no início do segundo tempo que deu tranquilidade pra gente virar a partida. Na verdade não foi pelo placar, teria sido um jogo fácil, mas na verdade foi um jogo muito difícil, muito complicado. O time deles não, time bobo. Mas o que valeu foi a vitória, a dedicação de todos. E você deixando o seu golzinho, né? É, mais uma vez, gol no jazidão. Acho que é um dos campos que eu mais fico na minha carreira. É aqui no jazidão. Graças a Deus aqui, sempre tem dado certo pra mim. Cheguei aqui com 18 anos, 17 pra 18 anos. Primeiro ano no jazidão, consegui ser campeão. Sou, graças a Deus, bicampeão no jazidão. Já tentei quatro finais. E aqui eu me sinto de casa, graças a Deus. Você acha que já marcou mais gol aqui no jazidão de que no Alto Capim? Não, aí é minha terra. Lá é meu quintal de casa, lá é o povoado que eu amo, de paixão. Mandar um abração pra todos lá. Que certamente vão estar no Facebook me cutucando hoje. E mandar um abraço a todos lá e falar que a gente tá muito feliz. Aproveita e mandar um abraço pra Viola. É, o grande goleador de lá. Depois de Jacó. Viola, eu acho que é o jogador que mais fez gol lá no Alto Capim. Mandar um abração pra ele e falar que tamo junto. Ok, obrigado, Heraldo. Falou, Heraldo. Tchau, tchau.